O que está aqui hoje é a expressão de que uma empresa como a Semica e também como a Copasa, aqui em Minas, como a Petrográs, não podem ser empresas privadas, porque o povo precisa dessas empresas e elas têm que prestar serviço público. Energia elétrica é um bem social, as pessoas precisam deste bem social e quem tem que administrar isso são empresas públicas, para que essa distribuição seja justa. Uma empresa privada só visa lucro. Como que uma empresa privada vai querer resolver problemas de eletricidade em assentamento, de sem casa, dos que mais precisam, de tarifa justa? Nunca faça. É isso aqui, essa expressão aqui é a necessidade, portanto, de que a empresa seja pública e que a gente não permita que se prossiga esses processos de privatização aqui no Brasil. Eu quero também deixar aqui minha solidariedade aos companheiros eletricitários que estão em greve e peço uma salva de palmas, porque num momento importante como esse, esses guerreiros entram em greve para denunciar a privatização, além das suas próprias indivíduas. O Emerson, nós estamos em contato com a presença da SEMIG, eu, o Bertão, que está aqui também com a gente, o nosso deputado, os vereadores estão aqui, a Moara, a Lá de Contagem, a Bela, a Duda, né, aqui de Belo Horizonte, também nossos deputados federais estaduais. Nós estamos entrando em contato com o presidente da SEMIG, e ele acabou de garantir que recebe uma comissão de parlamentares amanhã e nós queremos intermediar para que ele receba os eletricitários como greve, que você ainda que tem que reivindicar e fazer a negociação. A greve é um direito constitucional, portanto, é a obrigação da direção da SEMIG a receber os trabalhadores dos seus sindicatos, que são em movimento. Então já está marcado amanhã, eu passo o conselho ao menos aos parlamentares e ao sindicato o horário dessa reunião e de lá o horário que ele vai receber também o sindicato. Então minhas palavras hoje se quiserem bastante breves, mas é para dizer para vocês que a gente está lá em Brasília, lutando contra a privatização, mas sempre presente na luta popular e na luta social, que essa é a tarefa de um parlamento e do parlamentar de esquerda no Brasil. Para que a gente possa enfrentar o lado de lá, a gente precisa de unidade. A gente precisa estar junto para poder derrotar aqueles que querem matar o nosso povo e que querem entregar o patrimônio público. A luta contra a privatização da SEMIG, assim como a luta contra a privatização dos Correios, a luta contra a privatização da Eletrobras. Essas lutas são lutas não só dos trabalhadores, dos eletricitários que estão na linha de frente dando exército, mas são lutas de toda a sociedade, de todo o povo. Não precisamos deixar em alto e bom som que se privatizarem a SEMIG o preço da energia elétrica vai subir mais. Se privatizarem a SEMIG vai ter muito mais dificuldade para levar a energia regularizada para as ocupações, para as comunidades, para os bairros populares desse estado. A nossa luta, a luta de vocês, companheiro, é a luta de todos nós. E você citou a Cozinha Solidária. Eu estava lá agora, almocei, tive a oportunidade de almoçar na Cozinha Solidária e agradeço profundamente em nome do movimento social pela abertura, pela parceria do Sítio Eletro. E lá, o companheiro Jeffinho do Sindicato disse para nós que o presidente da SEMIG é paulista e que ia querer devolver o homem lá para São Paulo. Vocês iam arrancar ele pelo colarinho daqui e mandar para São Paulo. Eu já disse para ele que vocês têm que arrancar mesmo, mas para São Paulo nós não queremos não. Que ele vá lá para Miami, para o lado dessa turma que gosta de privatização, para o lado dessa turma que gosta de ter risco contra o povo brasileiro. Quero deixar o meu abraço e muita força para a luta de vocês. Vocês não estão sozinhos. A luta contra a privatização da SEMIG é uma luta do povo mineiro, mas é uma luta de todo o povo brasileiro. Parabéns, sigam em frente, viva a resistência dos trabalhadores. Bora, Bolsonaro!